A descoberta de Joaninha Dona Lagartixa organizou uma festa e convidou todas as suas amigas Dona Joaninha vai a festa, vai ser uma delícia Ela quer ir muito bonita Porque assim todo mundo vai querer dançar e conversar com ela E ela poderá se divertir a valer Por isso colocou uma fita na cabeça, uma faixa na cintura Muitas pulseiras nos braços e ainda levou um leque para se abanar No caminho encontrou Dona Formiga na porta do formigueiro e disse Bom dia Dona Formiga, não vai a festa da lagartixa? Não posso minha amiga, ontem fizemos mudança e eu não tive tempo de me preparar Não tem problema, tudo bem, eu posso emprestar a fita que tenho na cabeça E você vai ficar linda com ela, quer? Mas que legal Dona Joaninha, você faria isso por mim? Claro que sim, estou muito enfeitada, posso dividir com você E lá se foram as duas, a formiga radiante com a fita na cabeça Dali a pouco, encontraram Dona Aranha na sua teia fazendo renda Ao ver as duas, a aranha falou Oi, onde vocês duas vão tão bonitas? A festa da lagartixa, você não vai? Sinto muito, não posso Tive muitas despesas e sem dinheiro não pude me preparar para a festa Estou muito enfeitada, posso bem emprestar as minhas pulseiras Vão ficar lindíssimas em você Que maravilha, disse a aranha entusiasmada Sempre tive vontade de usar pulseiras nos braços, Dona Joaninha Você é muito legal, sabia? E Dona Aranha, muito feliz, acompanhou as amigas Logo adiante, encontraram a Taturana Como sempre, morrendo de calor Oi Dona Taturana, como vai? Mal, muito mal com esse calor Sabe, nem tenho coragem de ir à festa da lagartixa Ora, mas para isso, se dá um jeito, disse a Joaninha muito amável Poderei emprestar o meu leque E lá se foi também a Taturana Felicíssima, abanando-se com o leque E encantada com a gentileza da amiga Mas logo depois, deram de cara com a minhoca Que tinha posto a cabeça para fora da terra Para tomar um pouco de ar Dona minhoca, não vai à festa? Disse ao passar por ela Não dá, sabe? Eu trabalhei demais, quase não tenho tempo para sair e comprar coisas E agora estou sem roupa boa para a festa Sinto bastante, porque sei que a festa vai ser muito legal Mas o que há de se fazer? Ora, dona minhoca, disse a Joaninha com pena dela Dá-se o jeito, posso emprestar a minha faixa E com ela, você ficará muito elegante A minhoca ficou contentíssima e seguiu com as amigas para a festa Dona Joaninha estava tão feliz com a alegria das outras Que nem reparou ter dado tudo o que ela havia posto para ficar mais bonita Mas a alegria do seu coração aparecia nos olhos, no sorriso e em tudo o que ela dizia E isso a fez tão linda, mas tão linda Que ninguém na festa dançou e se divertiu mais do que ela Foi então que a Joaninha descobriu Que para a gente ficar bonita e se divertir Não é preciso se enfeitar toda Basta ter o coração bem alegre Que essa alegria de dentro deixa a gente bonita por fora E ela conseguiu essa alegria fazendo todo aquele pessoal ficar feliz